Olá internet! E hoje estou aqui com essa menina maravilhosa Minha super amiga Quem é essa menina? Pathy dos Reis Olá amigos tudo bem com vocês? Como vocês estão? Demorei ela pra trazer aqui no canal Porque toda vez que eu chamava ela Ela dizia não, não dá, não dá Sabe querendo fugir? Para! Não vou gravar com ele, tá ligado? Ui que queimação Eu tava tentando lembrar de uma história que pudesse ser contada nesse programa Era essa a minha tática Então, qual é a história que tu vai contar Antes eu só quero falar, gente Como vocês ficaram falando que eu tava fazendo Porra do Merchan, da Brahma Nas outras histórias que eu gravei Com o Magalzone e Castanhari A gente decidiu usar copo dessa vez É, copo de requeijão É, copo de requeijão Requeijão paga nóis, é tipo assim É assim que você faz Merchan no seu canal, Medeiros Paga nóis, então conte a sua história A minha história ela rodeia quem? Medeiros e o Cadore Que atualmente somos pessoas que convivíamos muito tempo juntos e tal E aí um dia fomos fazendo uma viagem linda e maravilhosa para o Rio de Janeiro Cidade maravilhosa É, a cidade é maravilhosa, mas a nossa viagem não foi tão maravilhosa assim Tem até uns... Tem até um piolho aqui Tem o chato dessa viagem até hoje, tá ligado? Chegou um berne na cabeça dessa viagem Essa viagem foi muito legal Foi tipo, a viagem que fez com que a gente fizesse o Justing Biba Porque a gente tava indo pra gravar com ele pela Penha Então tipo, pô, tava sendo um marco na nossa vida e foi uma viagem tipo Uou, vai time, agora que vai E aí começou a viagem catastrófica já com o Cadore Pegando a mala de outra pessoa Conta não, mas pera aí, o Cadore ele chegou A gente... A gente não tinha dinheiro A gente economizou dinheiro pra pegar um táxi E aí catou a mala, catou, catou, catou a mala Chegou no hotel Só a mala, fomos pro hotel, né? Chegou no hotel, eu não durmo sozinho Então a gente fez o que? Pegou um quarto pra todo mundo Não, todo mundo é pobre, a gente quis dividir o quarto Foi muito mais barato E aí, beleza, a gente realmente era pobre de marré, marré Chegamos no hotel tipo, uou, felizão, né? 50 contas de táxi mesmo, caro e tal Aí, como se não bastasse, Cadore abriu a mala dele magicamente e falou Ha, 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 ha Minha mãe é muito engraçada, botou um livro aqui na minha mala Aí ele continuou abrindo a mala, ha, minha mãe é muito engraçada Ela botou um arco de cabelo Aí o ápice foi, ha, ha, ha Minha mãe botou um sutiã na minha mala Essa mala não é minha Não, mas pera aí, a gente assim, pô, pera aí Cadore tem uns fetiches loucos, né? Foi tirando o sutiã, essas coisas assim, calcinha E era muito engraçado que ele ia rindo Ele ia rindo, pegou a calcinha e cheirou Ha, ha, minha mãe, óbvio, né? Quem nunca, né? Cheira a calcinha da mãe, assim? É, não, mas assim, uma coisa estranha que aconteceu Quando a gente entrou no hotel, já entrando no quarto foi uma coisa muito louca Porque, sabe essas coisinhas que ficam no quarto? Vou até pegar, pega ali, ah Amor do meu amor Sabe essas coisinhas? A gente tá aqui no hotel, ó Sim Aí, ó, tem chocolatinho Salgadinho Salgadinho Ó, e tudo aqui, ó Todas aqui são empresas que estão patrocinando o programa Muito bem O que tinha também de estranho nesse quarto de hotel eram camisinhas Tinham muitas camisinhas Muitas camisinhas Era tipo assim, sabe quando você vai num posto de saúde e aí você tem um potinho cheio de camisinha? Era isso A mulher pensou, hum, dois meninos e essa menina, vai rolar alguma coisa, vou prevenir a galera aqui É verdade E a gente ficou meio tipo, caralho, quanta camisinha, velho Foi meio constrangedor E a gente, ah, vamos ter que usar então, né, pô Aí a gente fez vários balões assim, ficou enchendo pelo quarto Não, mentira, a gente não usou nem sexualmente, nem pra zoeira Vida de youtuber Mas aí o que aconteceu? Finalmente o Cadore se deu conta que aquela mala talvez não fosse dele E aí a gente ia ter que voltar pro aeroporto, gastar mais dinheiro que a gente não tinha O Cadore chegou lá, trocou a mala, que a mulher que tava putaça já Tipo, ela abrigou o rolo e ficou aí É, tu não viu que essa mala é sua? Tipo, mas a mala dos dois era idêntica Abriu a mala do Cadore, só tinha vibradora assim? É, umas coisas maravilhosas Mas aí tá beleza, passou essa situação e a gente riu, né? Rio da cabezinha, riu do táxi caro, riu da mala Rio que a gente queria um adaptador de tomada e a gente não achou E estávamos no Rio também E estávamos no Rio Rindo, 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 beleza A gente gravou o dia inteiro, chegou no hotel, fui dormir E aí era assim, eram três caminhos de solteiro Dormiu o Medeire, eu e o Cadore Então tipo, beleza, a gente deitou, dormiu, se tapou, bonitinho, aquela coisa toda Muito engraçado E que o Medeire dorme de cueca É verdade, eu não consigo dormir de roupa Aí ele se tapa E aí ele se tapa, tipo, a gente já dormiu várias vezes no mesmo quarto E ele se tapa, tipo, até o pescoço Estou falando essas coisas, sim cara, para a galera Não, mas é porque foi Gente, é normal Sim, a Juliana está ali, a mulher do Medeire está ali A mulher do Medeire está ali Ela sabe de tudo E aí, tipo, tapou até que assim É muito engraçado, porque toda vez que ele tinha que fazer alguma coisa E foi a faca A Ju tentou, a Ju tentou jogar uma faca em mim agora Tentou, tentou Tentou gente, tchau Contando aqui o assunto, porque a fofoca é muito boa Tem que contar até o final Conta Aí o Medeire tapou até o palo aqui, não se mexia Tava, tipo, mumificada Tava ali, deitada na minha cama Tipo, meu Deus do céu Em algum momento um monstro debaixo da cama vai me matar E o Cadô, ele tava, tipo, desmaiado já E aí tinha um rádio relógio Sabe aquele rádio relógio vermelho que fica piscando assim? E, tipo, tinha ali no quarto E a gente, tipo, cagou com o rádio relógio Afinal de contas, era só um rádio relógio Eis que na nossa ingenuidade estávamos todos dormindo Tipo, linhas maravilhosas, três horas da manhã Aquele negócio faz Pé, 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 pé Três horas da manhã Três horas da manhã A hora que os espíritos habitam a sua casa Três horas da manhã Esse é o rádio Não, e todo mundo acorda no cagasse Que é muito engraçado Era um choque Porque eu dei o medo dele Não ia se levantar porque tava de coelho Que ele fazia assim Ele só batia o bracinho em cima do negócio Bateu o bracinho em cima do negócio Desligou o negócio Aí a gente deu aquela risadinha De quem tava com o cu na mão Tipo, hahaha Que engraçado Imagina, eu não queria nem virar pra um lado do outro Que eu tava morrendo de medo Se aquele hotel era muito bizarro É bizarro Tá, beleza Deitei assim E eu pensando Meu Deus do céu Imagina, se eu estivesse sozinha Eu tinha morrido do coração E foi tipo Uma... Uma dor muito grande assim Porque foi um susto muito grande A Paty é muito medrosa, tá? Sim, eu sou muito medrosa Ela não consegue nem pegar o elevador sozinha Não, eu odeio pegar o elevador sozinha Porque eu sempre acho Que é um momento da brincada Então... Pensa no susto que foi Multiplica por 10 Exatamente Sabe tipo, você deu de cara Caminando exorcista Saindo da porta da sua casa Foi esse susto Aí tu voltou a dormir Aí a gente voltou a dormir Lindos maravilhosos Achei que tava tudo calmo Quinze minutos depois Demônio tipo No rádio relógio E aí a gente tipo Meu Deus Duas vezes a mesma noite Essa merda É que eu não desliguei Eu só botei na soneca, tá ligado? É, pra mais tarde Aí o meio dele tipo Corajosamente Conseguiu alcançar a tomada Desligou Puxei a merda aqui Puxei logo da tomada Fiquei de cueca Foda-se o caralho assim Uma bola pra fora Tava puto já Tava puto já Essa merda aqui A gente deixou em cima do balcão Peguem essa informação De que eles estavam tipo Em cima do balcão Bem longe da nossa cama Bem longe do criado mudo Bem longe do criado mudo A gente tirou e botei um Joguei fora assim Num balcão que tava na frente Exatamente Aí beleza Ele não despertou mais Dormimos o sono dos justos né Com o cu na mão Tava morrendo de medo Já pensou? E eu fiquei muito noiada Tipo, caralho já pensou Se essa parada desperta Ele não tinha pilha Eu lembro que a gente viu Lembra que a gente viu Se ele tinha pilha ou não? É, não tinha pilha Ele não tinha pilha Ele não tinha bateria Ele não tinha nada Mas ele tava ligado na tomada Ok, mas a gente viu Porque né, caso eventualmente Tivesse pilha Podia acontecer de novo E aí no outro dia de manhã A gente magicamente acordou E ficou rindo tipo Foda ontem né E a gente tipo Todo mundo se cagou de medo Daquela porra Daquele rádio relógio E aí a gente desceu Tomou café Quando a gente voltou Ele tava de novo No criado mudo No mesmo lugar de antes E um detalhe Ah, a camareira foi lá Arrumou o quarto E botou o relógio no lugar A camareira foi lá Ela não arrumou o quarto Ela só colocou o rádio relógio no lugar Então Tu acha que a camareira tinha A camareira não pode ter ido lá Só pra botar o relógio Qual seria o intuito? Pela entra assim Tá aquela Você quer dizer o que? Que realmente espíritos Estavam habitando aquele quarto? Eu acho que sim Eu acho que o espírito Porra, fodeu meu rolei aqui Da madrugada Vou voltar pro meu lugar Fodeu meu sustinho da galera Foi lá e tirou Então Foi foda A gente acha na verdade que foi o Cadore Até hoje a gente acha que foi o Cadore Que botou o relógio de volta no lugar Ele falou nada Porque a cara dele É Foi você que fez isso A gravação aqui é doido É Você levando o cabelo Seria do caralho se você realmente tivesse Num leito de morte Porque foi um susto Cara, foi o susto Eu acho que pela primeira vez na vida Eu levitei na cama Que foi Sabe quando você der tipo Aquele puta pulo de Sim Caralho o que está acontecendo Foi tipo isso Eu ainda acho que o Cadore No leito de morte dele Vai contar aqui Ele vai chegar assim Meu Deus Pode Porque o pai Cadore vai estar velho Ou ele vai estar assim Da cirrose Eu vou te ver Eu não consigo Tá bom tremendo Meu Deus Eu tenho coisa que contar pra vocês Importante É Fui eu Que botei o relógio De volta no quadrado Nossa eu mato ele Eu mato ele E morre Eu mato ele Aí tu mata Antes dele morrer Tu mata ele Já vou estar com uma caneta Uma caneta na boca Que franja o blase Porque não pode entrar com facas No hospitais Claro Mas uma caneta eu posso entrar Olha ai ó Várias técnicas de assassinato Perfeito Vamos saber por aqui Gente estive hoje com a lindíssima Pathy dos Reis Muito obrigada Foi muito divertido Foi legal né A gente nunca tinha contado essa história Pois é E umas coisas legais Contar essas histórias pra você e internet É do caralho É nois Clica aqui ó Na cara dela Vai lá conhecer o canal dela que tá demais Eu gravei um vídeo lá com ela Vai estar lá no canal dela Clica e vê Que tá do caralho Valeu Pathy Muito obrigada Adorei Adorei Beijos Nos vemos na próxima Até mais Tchau gente Tchau Tchau